Sobre o incêndio que aconteceu em uma residência no Jardim Salgueiro, eu converso nesse momento com o sargento da Polícia Militar, também pertencente ao Corpo de Bombeiros aqui de Porto Ferreira, o sargento Roberto. Sargento, como que foi o atendimento dessa ocorrência? Como que foi o combate a este incêndio? Nós recebemos a ligação por volta das quatro e meia da manhã pelos vizinhos da residência que pegou fogo. Segundo informações aí, o proprietário da residência, ele estava chamando os vizinhos para que os vizinhos acionassem o Corpo de Bombeiros, que ele estava sem condições de acionar o socorro. E o momento que chegamos, a casa já estava inteira tomada pelas chamas, uma casa de mais ou menos 200 metros quadrados, totalmente tomada pelas chamas. As chamas já estavam quase pegando na casa vizinha, por isso a gente começou o combate rápido aí, para evitar que as chamas se alastrassem aí nas casas vizinhas. Então a gente confinou o incêndio e foi apagando ele. No interior da residência, o OSNI, havia muito material inflamável. Acho que o proprietário da residência ali, ele guardava muito material reciclável. Por isso tinha uma grande quantidade de material inflamável. Então, por esse motivo aí, nós acionamos a retroescavadeira, para que a retro pudesse movimentar aquele material e nós pudéssemos jogar água para poder combater o incêndio. Senão fica muito difícil de se combater esse tipo de incêndio, com grande material, grande quantidade de material inflamável.